Ideologias políticas têm dividido as pessoas em vários lugares do mundo e acirrado disputas de pensamento que já existem há várias décadas. Hoje falaremos um pouco sobre a psicologia por detrás das ideologias políticas. A Galera Psíquica é o nosso clube oficial de apoiadores e apoiadoras do Minutos Psíquicos. Eles têm acesso a lives exclusivas aprofundando temas abordados, fotos e vídeos dos bastidores do canal e a gente também conversa no nosso grupo secreto do Telegram. Clique em SEJA MEMBRO aqui embaixo para fazer parte da Galera Psíquica. Uma ideologia política é um conjunto de crenças sobre a sociedade ideal e como ela poderia ser alcançada. As pessoas compartilham e usam esses sistemas de crença para interpretarem a realidade e propor formas aceitáveis de alcançar ideais sociais, econômicos e políticos. Várias ideologias já foram desenvolvidas e elas costumam ser agrupadas em duas categorias, esquerda e direita. Outra divisão comum, especialmente nos Estados Unidos, é a entre conservadores e progressistas. Essa divisão entre direita e esquerda surgiu a partir da Revolução Francesa porque os defensores do status quo naquela época se sentavam do lado direito da sala da Assembleia Francesa enquanto que os opositores se sentavam do lado esquerdo. Hoje em dia, essas ideologias diferem em pelo menos dois aspectos. Para a esquerda, as mudanças sociais e a diminuição da desigualdade são questões prioritárias. Já para a direita, as prioridades costumam ser outras, tais como a estabilidade, por exemplo. Durante a Revolução Francesa, as diferenças entre direita e esquerda eram mais específicas e simples de apontar. Hoje em dia, em culturas como a nossa, existe uma variedade muito maior de questões nas quais as pessoas podem diferir ideologicamente. As diferenças entre ideologias políticas vão depender da sociedade da qual estamos falando, do que se configura como status quo nela e do momento histórico pelo qual ela passa. Pessoas aderem a ideologias por várias razões históricas, políticas, econômicas, sociais e psicológicas. Algumas razões psicológicas são as necessidades epistêmicas e existenciais. Como falamos em outro vídeo, as pessoas costumam sentir uma motivação básica para buscar entendimento, certeza e segurança sobre o mundo à sua volta. As ideologias, assim como outras crenças culturais, ajudam a satisfazer tais necessidades ao oferecer respostas para esses anseios. Essas tendências psicológicas provavelmente resultam da evolução da espécie e de influências culturais. Estudos comparando gêmeos idênticos e fraternais encontraram que em torno de 40% a 50% da variação em ideologias políticas podia ser explicada por fatores genéticos. Também temos a necessidade básica de se relacionar com os outros e nos sentir aceitos. Não é por um acaso que, como várias pesquisas já demonstraram, ideologias políticas tendem a ser passadas de pais para filhos por meio da socialização. Isso ocorre especialmente quando os membros da família possuem uma relação mais próxima e os pais tendem a pensar de forma parecida. Essas influências genéticas e culturais parecem influenciar desde muito cedo o pensamento político das crianças. Um estudo que acompanhou pessoas por 20 anos concluiu que características exibidas desde cedo pelas crianças permitiram prever em grande parte a ideologia política delas na fase adulta. Crianças que se mostraram mais autossuficientes, resilientes, agitadas e descontroladas tenderam a se mostrar mais progressistas aos 23 anos. Já crianças mais amedrontadas, vulneráveis, controladas e que se sentiam mais ofendidas com facilidade tenderam a se mostrar mais conservadoras. Alguns estudos identificaram que o conservadorismo tende a se relacionar a uma maior intolerância à ambiguidade, ansiedade da morte e medo de ameaças, enquanto o progressismo se associa com uma maior tolerância à incerteza e abertura a novas experiências. Progressistas também tendem a valorizar mais a mudança social, a igualdade e a flexibilidade quando comparados a conservadores, os quais tendem a valorizar mais a tradição e a estabilidade. Alguns pesquisadores também propõem a diferença entre conservadorismo e progressismo em duas dimensões diferentes, a social e a econômica. Então uma pessoa pode ser economicamente conservadora e ao mesmo tempo socialmente progressista ou economicamente progressista e socialmente conservadora. Embora as pessoas possam diferir bastante dentro dessas duas dimensões, alguns estudos indicam que, por exemplo, o conservadorismo social com frequência está ligado ao conservadorismo econômico. Muita gente não possui uma ideologia política muito bem definida e detalhada, mas a maior parte das pessoas tende a demonstrar algum tipo de postura ideológica geral para explicar e justificar situações sociais e políticas. Mais detalhadas ou menos detalhadas, as ideologias políticas são lentes que usamos para enxergar o mundo e que, especialmente em níveis mais extremos, podem distorcer bem a nossa percepção e prejudicar nossos relacionamentos. Por isso, use sua ideologia com moderação. Todos os artigos e materiais nos quais nos baseamos para preparar o vídeo de hoje podem ser encontrados acessando o link que aparece no final da descrição do vídeo. Você já assistiu o nosso vídeo sobre o voto? Tem tudo a ver com o tema de hoje. Não esqueça de assistir o nosso último vídeo, deixe um joinha pra gente se gostou do vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para assistir os próximos vídeos. Tchau, tchau.